Ah, como eu gosto dessa menina, cara! Nossa, cada vez que eu escuto ela me arrepia todo, cara! Você já conhece a Angelina Jordan? Se não conhece, então fica comigo até o final que você não vai se arrepender de jeito nenhum! E aí, meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Diame do Cario, é um prazer enorme estar aqui! E hoje nós vamos de Angelina Jordan cantando uma música dela mesma, dessa vez não é cover, hein? Ela vai cantar Seventh Heaven aqui pra gente, então bora lá! A CIDADE NO BRASIL Cara, que música gostosa, né? Amor, é uma delícia, cara! Você não fica parado ouvindo um som desse de jeito nenhum, cara! Angelina Jordan é maravilhosa! Essa menina é um presente pra humanidade, velho! Canta muito essa menina! A CIDADE NO BRASIL 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 É um riffman blues com jazz Uma coisa linda Musicaça Aquela como se faz muito pouco Hoje em dia, infelizmente Mas vamos continuar Porque isso daqui tá maravilhoso Eu não quero parar aqui Os melismas da Angelina Jordan também Desmontam a gente, né, cara? Essa menina é um absurdo cantando, cara Eu sei que você tá gostando Então faz o seguinte Compartilha esse vídeo aí Manda pra galera O mundo precisa conhecer a Angelina Jordan Se todo mundo parasse pra ouvir Uma música da Angelina Jordan por dia Eu acho que não existiria mais guerra no mundo, cara É uma beleza A gente fica tão leve Depois que escuta a voz da Angelina Jordan Que ela aquece o nosso coração É uma beleza, cara É um show de técnica De talento, de carisma Eu vou deixar passando um card aqui Recomendar uma lista de reprodução Só com músicas da Angelina Jordan Que eu tenho aqui no canal Porque ela é espetacular Também tá na descrição, viu? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo É só clicar lá Depois que acabar Se você não quiser perder aqui o vídeo Clica aqui embaixo E assista Porque vale super a pena, cara Se você não quiser Tá bom ou não é? Fala aí a verdade Escreva aí nos comentários o que você achou Vamos lá, tô te esperando Eu adoro Angelina Jordan Eu confesso, já falei isso em outros vídeos aqui Mas eu adoro o som dessa menina De verdade, eu escuto pelo menos uma vez por semana Eu coloco alguma coisa dela aqui pra ouvir Porque é sensacional, fantástico E é isso aí, meu amigo Eu espero que você tenha gostado Assim como eu gostei E se você gostou então Aquele like, hein? Eu volto pra você no próximo vídeo Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final Fui!